e fala aí pessoal bem-vindos ao canal Bruno esse ar de volta hoje mais um vídeo e hoje eu tô com uma dica simples e rápida aí para quem é cliente do Banco Pan para quem tá querendo excluir uma chave Pix do Banco Pan e tá com dificuldade não tá encontrando a opção então nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui como fazer para excluir uma chave Pix do Banco Pan primeiro passo logicamente abrir aqui o aplicativo do Banco Pan eu tô no celular vou acessar a minha conta aqui do Banco Pan e aí coloquei aqui o login a senha eu tô aqui já na conta do Banco Pan aí para mim excluir a chave Pix o que que eu vou fazer tá aqui ó tela inicial eu vou tô aqui na opção conta corrente eu vou arrastar para para cima beleza tá aqui que que eu vou fazer vou selecionar opção Pix e agora eu vou arrastar aqui para o lado e até a opção minhas chaves eu clico aqui em minhas chaves e arrasto mais um pouco aqui para excluir 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 uma chave eu clico aqui seleciona a chave que eu quero excluir o meu aqui tá o CPF e eu quero excluir essa chave Pix que tá com CPF eu clico aqui na chave Pix e por fim excluir essa chave e tem certeza que você deseja excluir essa chave você não vai poder mais cobrar ou receber através do CPF número tal Ok é só selecionar a opção excluir essa chave agora é só digitar a senha continuar ok chave Pix excluída com sucesso do app do Banco Pan aí é só finalizar ou se quiser ver o comprovante no meu caso aqui eu vou selecionar finalizar e pronto a chave não consta mais aqui entre as minhas chaves cadastradas do Banco Pan então é só você fazer isso que você escreve uma chave Pix do Banco Pan se você tiver alguma dúvida a mais pode deixar um comentário que eu estarei respondendo e eu espero que o vídeo tenha ajudado se ajudou deixa um gostei isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos um grande abraço e até a próxima fui